Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de Jatapã, de tudo que tem, nada falta. E hoje, como prometido ontem, eu voltei para mostrar para vocês uma nova tentativa de do it yourself com os CDs e usando aquela técnica que eu mostrei ontem, enfim. Apresentei a técnica para vocês, mas não consegui executar e dessa vez eu consegui. E eu vim trazer aqui para vocês, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Lembrando que estamos com o link da Amazon aqui na descrição. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal acionando o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Então, é isso, gente. Ontem deu errado, mas hoje deu certo. E é, eu posso falar isso porque eu já fiz e vocês vão ver o processo aí do passo a passo. Espero que vocês curtam, tanto quanto eu gostei. E, né, até que enfim, né, porque trollada já fui bastante, né. Então, bora para o vídeo, gente. Lembrando, no finalzinho do vídeo vai estar a explicação de como utilizar o link da Amazon caso você esteja na dúvida de como utilizar ele para apoiar o canal durante suas compras na Amazon. Então, no final desse vídeo, assista o vídeo completo. Depois vai lá, assista o finalzinho que vai estar com as explicações necessárias, tá bom? Então, beijo e bora para o vídeo. Bom, minha gente, eu encontrei esse aqui. Se vai dar certo também não sei, porque não é um CD. Eu acho que ele é, sei lá, um DVD, alguma coisa. Vou falar sobre cartões gráficos, drive e utilidades, mas enfim. Alright. Sei lá. Então, conforme a menina mostrou, primeiro você faz um risco aqui. Eu não sei se isso é ideal ou não, né. Pega a fita adesiva. Cola aqui e puxa. Vamos sapear de novo! Tapeados. Alguns têm uma camada aqui no meio. Vamos ver se a gente consegue encontrar essa camada. Se alguém souber aí como faz, coloca aí nos comentários pra mim, por favor, viu? Ajuda a nós. Cara, foi muita piada nesse vídeo, né? Eu vi um vídeo que tinha que tirar essa parte aqui. Mas também não sai. Porque não vai sair também não. Se eu for um pouquinho mais fundo, será que vai? Tá, eu vou fazer até um segundo risco aqui. Que às vezes, né? Sei lá. Não. Se eu pegar um novo, ele também não vai sair, quer ver? Vamos lá. Força, 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 força. Não. Fomos tapeados de novo! Eu vou pesquisar como faz isso. Depois eu trago pra vocês. Ok? Então, minha gente. Na internet, eu vi uma menina brasileira. Deixa eu ver se eu consigo achar o nome dela. Do it yourself para passar o tempo. Claire Oliveira. Enfim. É um canal relativamente grande, né? Relativamente grande, não. Tem 32,8 mil inscritos. Mas ela explicou uma coisa que, de fato, dá pra colocar na cabeça que esse seja um dos motivos. Uma das ideias que ela falou era pra riscar bem, passar a fita e tirar. Porém, existe um problema. Se o CD, ele for um DVD, se ele for original, ele não vai sair porque ele tem uma película protetora. Então, eu procurei lá no lixo de novo. Olha lá no barraco de novo. E encontrei esse aqui. É... Não sei se é original, mas pela textura, parece que não. E eu vou tentar mais uma vez. Rezemos para ver se dá certo. Vamos lá. Não dá de adesivo, já que o joga de adesivo para a gente. Vamos começar. Rezemos. Dizem que é pra começar, então, descascando uma pontinha daqui. Eu não acredito que esse fio aqui seja o original. Mas... Contudo, entretanto, a gente vai tentar. Pode ser que seja o original? Pode ser que seja o original. Não sei. Só sei que tava no lixo. Então, vamos lá. Só sei que eu também não gostei do conteúdo desse negócio aqui, não. Ela falou pra gente passar bastante. Massagear bem. Com muito carinho. Gente, eu não quero ser tapeada de novo, não. E puxa. Acho que era a original. Gente, que desespero. Não sai isso. Olha. Isso aqui também parece que tem aquela proteção aqui. Ai. Consegui abrir. Falei que tinha uns que tinham essa abertura. Ó, aqui sai. Porém, ele ainda tem essa outra camada aqui. Então, não sei se vai dar certo. Aqui acho que não rolou, não. Vamos ver aqui. Aqui. Aqui sai. Falei que tem alguns que tem essa película protetora. Agora a gente vai tentar tirar tudo isso aqui. Só que esse aqui, ele não vai ficar branco, né? Igual o do vídeo. Do... Do Pinterest. Mas, eu acho... Que dá pra fazer alguma arte aqui, né? Eu acho que dá. Isso aqui é satisfatório, hein? Esse aqui é a parte de plástico, na verdade. Acho que não é o acrílico. Esse aqui é a parte mais plástica. Esse aqui deve ser o acrílico. Não. Os dois é plástico. Sei lá. Alguns são acrílicos, outros são plásticos. Não sei como entender isso, não. Não entendo de CD, não. Aí depois a gente vai precisar, acho que, de álcool. A cetona. Acho que a cetona vai ser mais fácil. Pra gente tirar esse resquício aqui, ó. Que não vai sair com a fita adesiva. Ah, mas, gente. A gente foi tapeado bastante vezes, né? Então, pelo menos, tá saindo. Ó, satisfatório, gente. Que satisfatório. Vou cheirar esse troço daqui. Tá incomodando, gente. Olha só. Detalhe que eu também tô sem algodão, mas a cetona tá aqui. Vamos tentar tirar isso aqui, então. Tirar essa bagunça. E aqui também não vamos precisar mais. Vamos lá. A cetona. Ah, saiu tudo. Olha só, gente. Agora eu fiquei surpreendida, hein. Olha. Agora eu gostei. Caraca, gente. Saiu até o roxo. Tava preocupado com esse roxo. Ó. Caraca. Ficou transparente, igual a gente precisava. Olha só. Cor bonita, né? Não? A gente vai colocar aqui a cor? Não, não. O que ela fez aqui? Não sei. Ficou alado. Gente, que... Que diferente que ela fez aqui. Enfim. Eu ganhei esse desenho algum tempo atrás, então a gente vai tentar fazer algo parecido. Vamos lá. Vamos nos inspirar nesse desenho. Essa caneta aqui não vai funcionar em nada. Então eu vou pegar aqui a caneta. Meu coração tá feio? Talvez, mas... Gente, seja bonzinho, se tá por favor. Aí... Iremos dividir aqui. 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 Ou seja, a gente vai fazer assim em várias cores. Né? Lembrando, é uma inspiração. Se vai ficar legal, também não sei. Mas é isso, gente. Inspiração é isso. Às vezes funciona. Às vezes não. Agora a gente vai... Pra parte mais divertida. Eu disse, eu não tenho uma caneta pra me pintar. Não sei, desse jeito. Então... Vamos usar o que? Exatamente. Vamos usar o esmalte. Ah, vamos lá. Nem sei nem... Música Gente, espero que vocês tenham gostado Curta, compartilhe, se inscreva no canal Acionando o sininho de notificações Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Lembrando, o vídeo tem o link da Amazon na descrição Acionando o sininho de notificações Eu acho que deu algum problema aí Chegou o momento de DJJP e Amazon afiliados É super simples e fácil Entrando no YouTube Vocês vão se deparar com este ícone de pesquisa Clique nele Vá para a barra de pesquisa E digite o canal DJJP Assim como mostra na figura Vocês foram direcionados para os nossos vídeos Clique no vídeo mais recente Como mostra aí na figura Embaixo do nome do vídeo Tem esses três pontinhos e mais Clique nele Aí está o link para a Amazon Que te levará para a página da Amazon Onde você poderá fazer todas as suas compras Sem nenhum custo adicional E ainda apoiando o canal Então, muito obrigada pelo seu apoio Um beijo E boas compras Um beijo E aí E aí Amém.